Também é destaque no site do Jornal Bom Dia, arremesso de pacotes ao presídio gera prisão e apreensões aqui em Erechim. Olha, foi durante a tarde da quinta-feira de ontem, quando os policiais que trabalhavam no projeto Sentinela perceberam que dois indivíduos efetuaram arremessos de objetos em direção ao pátio interno do presídio estadual aqui de Erechim. Guarnições da Brigada Militar estavam próximas e efetuaram a abordagem do veículo modelo GM Monza, foi na rua Comandante Cramer, na região central. Foram identificados o condutor e dois menores. No telhado da casa prisional foram localizados dois pacotes contendo no seu interior dois celulares. Diante dos fatos, o condutor de 20 anos foi preso. Os menores de 16 e 13 anos foram levados para a delegacia após serem apreendidos. Logo depois, todo mundo foi liberado.